Baixaria em período de campanha eleitoral já é algo comum, mas com o desespero dos conservadores até o Fernando Henrique Cardoso ressurge com ataques gratuitos. Ele é o último reduto de ideias dos tucanos. Os tucanos não tem mais nada além do Fernando Henrique. A elite brasileira não tem mais nada além do Fernando Henrique. Tanto é que a oposição no Brasil saiu do PSDB, saiu do Congresso e foi para o PIC. Que pouco se me dá o deboche do sociólogo, do famoso sociólogo. A oposição não perdoa e jamais desculpará a ascensão do retirante nordestino à presidência da República. Fernando Henrique publicou nos jornais O Estado de São Paulo e O Globo um artigo intitulado Herança Pesada. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff rebateu as ofensas. Recebido o ex-presidente Lula uma herança bendita. Não recebia um país sob intervenção do FMI ou sob ameaça de apagão. Escreveu Dilma em referência à herança deixada em 2002 por Fernando Henrique ao presidente Lula. Lula, quando saiu do governo, ele era aprovado por mais de 80% da população e continua sendo esse grande líder, porque o governo dele é insofismável. Não há exatamente como demonstrar o contrário. É um governo que teve grande aceitação popular pelos grandes projetos sociais, políticos, econômicos e do prestígio no Brasil e no mundo. O Fernando Henrique e o Serra não têm mais o que declarar. Acabou. Acabou a mensagem. Não tem mais uma visão do Brasil, uma alternativa ao governo Lula. O Lula, em 2002, especialmente em 2006, construiu um trilho. Um trilho. E os tucanos não conseguiram encontrar um outro trilho alternativo. A revista Veja, é sempre ela, não se cansa de fazer acusações sem apresentar nenhuma prova. A farsa agora foi inventar uma entrevista com o publicitário Marcos Valério. Tudo para atacar o ex-presidente Lula. Este conjunto de articulistas e blogueiros desfrutáveis, que faz posição oposicionista nos meios de comunicação, usa uma entrevista que não houve para, mais uma vez, tentar indigitar o ex-presidente. É uma demonstração cabal do desespero deles. Eles não têm alternativa, não têm proposta. Qual a proposta deles para o Brasil? Nenhuma. O que está por trás de tanta falsa acusação são as eleições municipais e as duas visões de Brasis. O das privatizações e apagão contra o Brasil do desenvolvimento e da soberania nacional. Veja a comparação entre os governos Lula e FHC e escolha qual é o melhor caminho para o Brasil.